Música Meu nome é Anny Alencar, eu sou diretora de ciência do IPAM. O Amazoniar é uma iniciativa que busca levar a Amazônia para além de sua fronteira. E nesse novo ciclo, a gente vai estar trabalhando soluções para o desmatamento. Música Eu não consigo entender muito bem a definição de desmatamento, se estaria só dentro da região amazônica. O desmatamento é um conceito normalmente utilizado quando a gente tem uma floresta e essa floresta é convertida, completamente derrubada, transformada em um outro tipo de uso da terra. Como por exemplo, masto ou áreas agrícolas. Quando essa área é dominada por espécies nativas, é convertida numa outra coisa com espécies que não são nativas, a gente considera também desmatamento. O que a floresta faz para a gente, ela prende, ela estoca carbono. Quando essa floresta, essas árvores são derrubadas e queimadas, esse carbono vai para a atmosfera e ele vira um dos piores gases que contribuem para o efeito estufa. A tiratura de madeira e o pessoal estão acabando, né? Com o resto da Amazônia. Essa perda, ela está se concentrando principalmente em terras públicas. 51% de tudo aquilo que foi desmatado nos últimos anos, aconteceu em terras públicas. Significa que a gente está perdendo o patrimônio público para a mão de pessoas, entes privados, né? De grileiros, principalmente, e que isso causa um dano para o país. Cerca de 30% do desmatamento atualmente ocorre numa categoria chamada florestas públicas não destinadas. Essas áreas são terras públicas que foram separadas ou cadastradas como floresta no Cadastro Nacional de Florestas e que elas devem ser destinadas para um uso florestal, um uso sustentável florestal. Entretanto, isso ainda não foi feito, porque elas ainda não têm uma destinação clara, as pessoas estão invadindo essas áreas. Um dia, essas pessoas acham que porque elas estavam lá, desmataram, podem comprovar com um título falso, elas podem, talvez, ganhar aquela área do governo. Isso é o que a gente chama de processo de grilagem de terras. Isso faz parte de um câncer na Amazônia, que é a especulação de terras. Tem várias aldeias e povos ainda que estão lutando por espaço ainda num lugar que é, originalmente, é deles. Quando a gente fala de destinação de terras, a gente precisa levar em consideração a aptidão daquela terra para aquele determinado uso. E aí, sim, essas áreas podem ser demarcadas, delimitadas como uma terra indígena. Nas florestas públicas não destinadas, provavelmente, existem povos, inclusive, isolados, que têm que ter garantido o seu território para a sua própria sobrevivência. Talvez, como turismo, seria uma boa, por exemplo, Pantanal. Uma parte dessas florestas públicas não destinadas podem também ser destinadas ao turismo. Existem várias categorias de unidades de conservação, como os parques nacionais, que são categorias onde o turismo é acolhido, ele é uma fonte de renda, ele pode ser implementado. Não é só demarcar um parque no meio da Amazônia que vai garantir que ele vire um ponto turístico. Precisa de toda uma estratégia de comunicação, infraestrutura, formas de, de fato, levar o turista até lá. Eu não sei se existe um motivo para isso, para elas não serem supervisionadas, mas eu acho perigoso. Infelizmente, pouco se sabe sobre as florestas públicas não destinadas. Essas florestas, um dia, talvez, podem ser uma floresta nacional, um parque, uma terra indígena, até um assentamento diferenciado, com características e critérios ambientais fortes. Essas áreas estão sendo o principal foco do desmatamento na região. Isso tem sido um reflexo do completo abandono e descaso das instituições governamentais em relação à fiscalização, por exemplo, das atividades ilegais. Tudo isso acaba fragilizando essas áreas e fazendo com que, de fato, elas sejam focos de apropriação indevida. Quando uma pessoa vai ocupar uma terra pública pensando que no futuro essa área vai ser dela, ela está arriscando, investindo dinheiro para desmatar. Isso não é barato, principalmente no meio do nada. O que está acontecendo no momento é que esse risco está muito pequeno. Então, sem governança nas áreas públicas, as pessoas que são oportunistas, que acabam ocupando essas áreas, elas têm um risco de investimento muito pequeno. É preciso que haja um combate efetivo para esse tipo de prática e que fique claro que as terras públicas brasileiras pertencem ao Brasil e não a pessoas específicas. Se, de fato, a gente consegue derrubar esse 50%, ou metade do desmatamento, que ocorre de forma totalmente indevida em terras públicas, a gente vai estar dando uma grande contribuição para o mundo. Se você gostou desse conteúdo, não perca o próximo episódio do Amazonia. Ele vai estar disponível em todas as nossas plataformas digitais do IPAM Amazônia. Checa lá! Checa lá!